E aí galera, tudo bem? Aqui é o Imaginator Page, bom pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho aí sobre Mario Kart 8 Deluxe O jogo aí que foi mostrado pela primeira vez no dia 13 de janeiro de 2017 na apresentação do Nintendo Switch, beleza? Bom galera, o Mario Kart 8 Deluxe, como vocês já sabem, vai ser um Mario Kart 8, só que para o Nintendo Switch e com mais coisas, beleza? Nesse vídeo eu vou detalhar para vocês todo o conteúdo novo que vai ser inserido no Mario Kart 8 Deluxe, beleza? Pessoal, as principais novidades que serão introduzidas no Mario Kart 8 Deluxe, que não tinha no Mario Kart 8 normal, serão as seguintes Cinco novos personagens, sendo eles o Inkling Boy e a Inkling Yo do Splatoon, o King Boo, o Bowser Jr. e o Dry Bones Agora no modo de batalha vão ter arenas diferentes do Mario Kart 8 do Wii U, que não teve, agora elas estão de volta no modo de batalha Todo o conteúdo que foi introduzido no Mario Kart 8 do Wii U, como DLC, já está incluso no Mario Kart 8 Deluxe Ou seja, as DLCs lá de Zelda e Animal Crossing que a gente viu no Wii U, com os personagens de DLC, as pistas e os carros Já estão inclusos no Mario Kart 8 Deluxe Também vão ter novos carros, novas peças de carros, novos itens que na verdade não são tão novos assim Mas eles não estavam no Mario Kart 8 do Wii U E a Nintendo revelou ainda a adição de uma pequena novidade na jogabilidade Voltada para facilitar a entrada de novos jogadores Chamada Smart Steering, beleza? A nova função ainda deve ser detalhada no futuro, mas promete tornar a dirigibilidade dos carros e o uso dos itens mais fáceis, beleza? Então também é uma nova jogabilidade aí, que a Nintendo está introduzindo no Mario Kart 8 Deluxe Para novos jogadores Eu não sei como é que isso vai funcionar no jogo, mas no futuro a gente vai ter mais detalhes, beleza? Fora que no Mario Kart 8 Deluxe você também vai ter aí a possibilidade de jogar Não só em casa, mas também levar para qualquer lugar que você queira Então também é uma vantagem aí que você tem na versão do Switch, beleza? Galera, assim, na minha humilde opinião Eu não acho que isso vale a pena para pessoas que já jogaram o Mario Kart 8 no Wii U, beleza? Porque apesar das coisas novas que eles vão adicionar Ainda é o mesmo jogo, galera Então, se você não teve o Mario Kart 8 no Wii U Não teve no Wii U, sei lá Vale muito a pena você pegar esse jogo aí para o Nintendo Switch Porque é a versão do Wii U, só que com mais coisas, tá ligado? E você ainda pode levar para qualquer lugar, velho Então vale muito a pena Só que se você já jogou o Mario Kart 8 Velho, eu não acho que vale a pena Porque ainda é o mesmo jogo, beleza? Enfim, gente Essas são as informações que a gente tem sobre o Mario Kart 8 Deluxe até agora, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado aí desses detalhes do jogo e tal Eu espero que vocês tenham curtido Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever Para ficar por dentro aí de todas as novidades que eu vou trazer sobre o Nintendo Switch Estou trazendo vídeos de Pokémon sem mundo também Você pode conferir no canal, beleza? E se curtiu o vídeo, por favor, não se esqueça de deixar um like aí Para ajudar com a divulgação, beleza? Então é isso aí, gente Muito obrigado por tudo Até o próximo vídeo Até mais E tchau, tchau